Oi, coloridinhos! Vocês não sabem o que eu acabei de ver. Eu estava andando por essa rua e olha o que eu encontrei! Um mini coloridinho! Dizem as lendas que eu tenho um filho perdido. Será que ele é o filho do coloridinho? Ei, criança! Você é um coloridinho? Sim! Então me fale o seu verdadeiro nome. O meu nome é Mini Coloridinho! Uau! Então a profecia estava certa. Você é meu filho mini coloridinho. Aê! Eu falo coloridinho! Mas por que você está aqui perdido? É que o Chiquinho mais correu atrás de mim. Aí eu me cansei e sentei. O quê? Como assim? E pra onde eles foram? Para, para, para! Mas eles são muito. Precisamos de mais coloridinhos. Você conhece alguém? Sim, sim. Recona a lixinha. Que todas as cores estejam do nosso lado. Acredite. Os coloridinhos sempre venham. É hora de atacar. Vamos lá, coloridinho! Conseguimos! Vamos lá, coloridinho! Vamos lá, coloridinho! Vamos lá, coloridinho!